É o Jornal do Felipe, mais um bicho No baile de favela, a tchuca brotou Com essa amiga perversa no mega em brazo Se envolveu com os maloc de SC e com a Rafa L. P. T. S. Não se assusta, não se assusta, só mexe o bumbum Hoje tem bailão, eu já convoquei, a foguenta vai encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave, atiças, baby, e o clima esquenta Renata, Felipe e Doggy Beat, elas não aguentam No baile de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, no meca, embrazou Se envolveu com a lock de SC E com a rapa, ela infetissou Sem topos, ma lock de SC E com a rapa, ela infetissou Hoje tem bailão, eu já convoquei A foguenta vai encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave, atiças, baby, e o clima esquenta Renata, Felipe e Doggy Beat, elas não aguentam No baile de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, no meca, embrazou Se envolveu com a lock de SC E com a rapa, ela infetissou Sem topos, ma lock de SC E com a rapa, ela infetissou E com a rapa, ela infetissou E com a rapa, ela infetissou